A verdade é que eu nunca tinha reparado o quanto você é bonita. Desculpe, sogra, mas como a Lini não está, eu não encontro a roupa passada. E não sabe onde ela guardou? O que está acontecendo? Isso não é verdade. Eu devo estar louca. Devo estar ficando louca. Não, por favor. Não está certo. Eu não... Não devo... Você é um homem casado. É verdade. Sou um homem casado, mas com você, meu amor. Só o meu casamento com você é válido. Mas ainda assim eu tenho que falar com a Vera. As coisas não podem, não devem se resolver dessa maneira. Nossa linda, se alguém é culpado de nossa infelicidade é a Vera. A Vera e o Alex Torantes. Eles sabiam quem era e brincaram sem nenhuma consideração com os nossos sentimentos. Eu sei, mas foi por amor a nós dois. Agora vai defendê-los? Não é isso, não é isso. Então que nos agradeçam por não metê-los na cadeia. Lá é onde deveriam estar para que... Para que pagassem por suas culpas. Eu não desejo mal de ninguém. Eu só quero viver em paz. Sem angústias. Sem fraquezas. Só quero viver em paz. Nós viveremos, meu amor. Mas por favor, não resista mais ao que nós sentimos, ao nosso amor. Fernando, olha... Por favor, não pode me dizer que não me ama. Não pode dizer porque eu te senti tremer em meus braços. Por favor. Por favor. Te amo. Te amo. E sei que você também me ama. Rosalinda. Meu amor. Eu te amo. Muito obrigado pela informação. Até mais. A Rosalinda já saiu do hospital. E não te avisou? Não. Deve ser porque insistiu tanto em trazê-la para cá. E vou trazer. A Rosalinda falou que vai se divorciar do Fernando José e vai se casar comigo. Por isso eu não vou descansar enquanto não conseguir. Já vai? Tenho que trabalhar, né? E para trabalhar, se arruma e se perfuma tanto? Olha, não começa outra vez. Já está me enchendo o saco. Essa de você trabalhar deve ser mais uma de suas mentiras. Pense o que quiser. Para mim, tanto faz. Que cega tenho sido. Você não me quer. Nunca gostou de mim. Se casou comigo só pelo dinheiro da minha mãe. Cala a boca! Não calo! Cala a boca, eu já disse! Para! Cala a boca! Para! O Beto está batendo na Aline. Não acha que devemos fazer alguma coisa? Não. Deixe, Berta. Eles que resolvam suas diferenças. A tonta da Aline merece. Você que pediu. Vê se assim aprende a calar a boca, quando eu disser para calar a boca. Ai! Ai, meus óculos! Você quebrou meus óculos! Melhor! Além de muda, eu te quero cega! Bom dia! Quem procura? A Rosalinda. Eu soube que ela já saiu do hospital. A Rosalinda está em casa conversando com o marido. Com o Fernando José. Ele está aqui? Vamos! Não! Agora? Você acha que eu devo viver com você agora mesmo? E por que não? Afinal, nós somos casados. Mas é que eu não acho que deve ser assim. Eu acho que... Te amo. Está fazendo o que aqui? Pode ter certeza que não vim ver você. Por que não me avisou que hoje sairia do hospital? Não quis te aborrecer. Mas, meu amor... Meu amor? Com que direito chama assim a minha esposa? Com o direito que ela mesmo tem me dado. Alex, por favor! Será melhor que lhe saiba de uma vez. O que é que eu devo saber? A Rosalinda decidiu que vai se divorciar de você para se casar comigo. E me prometeu que saindo do hospital iniciaria o processo o mais rápido possível. É verdade? É verdade. Só que... Está brincando comigo ou o que, Rosalinda? Por favor, Fernando José, não fale assim. Eu queria... Eu lamento, meu amigo. Mas tem que aprender a perder. Rosalinda, meu amor. Pense no que conversamos. Pense na felicidade que podemos ter com tudo que nos une. Vem para o meu apartamento hoje à tarde. Nós precisamos terminar essa conversa. E se não for? Saberei, então, por qual dos dois você decidiu. Por que você disse essas coisas? Por acaso eu menti? Não foi você que me disse isso no hospital? Por favor, Alex. Quero... Quero que me deixe sozinha. Eu preciso pensar. Está bem. Mas eu só quero saber de uma coisa. Vai se casar comigo como me prometeu? Ai, seu Alfredo! Seu Alfredo! Seu Alfredo! Existenteíssima! Soledade! 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 O que foi? Pode falar. Eu ia à cozinha beber água. E seu marido? Ele foi trabalhar. Não repita tanto isso que eu vou acabar acreditando que ele trabalha de verdade. É, ele trabalha. Ele quer juntar dinheiro para... Para quando tivermos nossos filhos. Você pensa ter filhos? É o que eu mais desejo na vida. Eu vivo muito só. Sem irmãos. Sem você. Sem o carinho de um pai. Vai começar com as suas estúpidas censuras? Pois procure alguém para te escutar, porque a mim não interessa. Alfredo, pelo amor de Deus, reage. Papai, papai, por favor, o que você tem? Para mim foi um infarte. Botou a mão no ombro. E pareceu sentir dor. E caiu estendido no chão. Pai. Paizinho. 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 Está sentindo o quê? Pai? Pai? Por favor. Não se assustem. Eu vou melhorar. Eu prometo. Não, não, não. Nem pense em se levantar. Vou chamar agora mesmo o doutor Rivero. Tudo bem. Estas zoias são lindas. Eu mereço. Vou fazer um pedido. Dona Vera, tem uma visita. Quem? Eu, Vera. Preciso falar com você. O doutor vem agora mesmo. Se sente melhor? Estou. Mas não se preocupe. Já te disse que eu vou ficar muito bem. Não fale, papai. Não fale. Por favor, não se canse. Filhinho. No primeiro dia que está conosco aqui em casa... Olha só como é que eu recebo você, meu anjo. Ai, por favor, papai. Não se preocupe. Você é o que importa, papai. Filhinha, minha querida. Rosalinda. Me disseram que o Alfredo passou mal. O que foi? Nada. Nada. Como que nada? Se perdeu os sentidos. Parece muito mal. Acho que a coisa é grave. A solução será melhor. Se nós sairmos daqui, é melhor. Vamos. Vamos. Não escute a Zaira. Eu não vou morrer. Não vai. Não se preocupem. Alfredo. Papai, o que foi? Papai. Papai. Por favor. Valéria. Eu quero falar com a Valéria. Eu preciso falar com ela. Por favor. Alguém chame a Valéria. E peçam. Peçam que ela venha me ver. Eu preciso que ela venha me ver. Papai. Papai. Papai, por favor. Calma. Por favor. O que esteve ontem lá em casa? Bom, também é a casa da minha irmã, né? É. Mas você não foi procurar a Lúcia. E sim a mim. E se fosse isso? Por acaso, te incomoda que eu queira te ver? Que não deixe de pensar em você. Vem para o meu apartamento hoje à tarde. Tá. Nós precisamos terminar essa conversa. E se não for? Saberei então por qual dos dois você decidiu. Não virá a Rosalinda. Eu já entendi. Você preferiu ele? Ponha tudo no meu quarto. Sim, senhora. Mas o que é isso? Saia da minha casa agora mesmo. Saia! Senhora. Senhora, por favor. Papai. O seu irmão quer vê-la. Por favor. Eu te imploro. Venha comigo para casa. Não pode se negar a isso. Eu te imploro. Pelo que for mais sagrado para a senhora, venha comigo. Se o Alfredo quer me ver, que ele venha aqui na minha casa. Eu não quero botar nenhum pé nesse cortiço onde ele vive. Nem louca. Senhora. O papai não pode se levantar. Parece que ele teve um infarte. O doutor ficou lá com ele. Já te disse que eu não irei. Não quero esbarrar com o Solidade Romero. Senhora! Eu não posso acreditar que não tenha nenhum sentimento. Claro que eu tenho. Então venha comigo ver o seu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou te implorando. Faça pelo menos por caridade ou sei lá. Eu vou pensar. Se tem uma coisa que eu desejo, é que a senhora pague com a mesma moeda. Porque tudo o que aqui se faz, aqui se recebe da mesma forma. É grave, doutor. Infelizmente, há poucas esperanças. Deus te abençoe por tua generosidade. Por tudo o que tem me dado. Por esse tempo de felicidade... Que temos vivido. Meu amor, ainda teremos muito tempo para viver juntos. Não, Solidade. Não se engane. Esse é o meu fim. Não. Mas eu não tenho medo. Não, não. O que me dói é deixar você e... E Rosalinda. A nossa neta. Alfredo. Solidade. Você tem sido uma santa. Não. Você passou grande parte da sua vida pagando pela culpa que era minha. Você sofreu se separar de nossa filha. E renunciou a tudo por mim. Para, por favor. E nunca você demonstrou... E nunca você demonstrou nenhum rancor. Nenhum ressentimento. Em teu coração, nunca encontrei amargura. Só o amor... Só o amor... E o perdão. Obrigado por esse amor, Solidade. Obrigado. Muito obrigado, meu amor. Vovô. Vovô. Vovô, é o papai. Sim, filha. Eu já sei. Ele está desesperado para ver a irmã, mas ela não quer vir. Por mais que eu pedisse a ela, ela não quis vir. Ah, filha, o que se pode esperar dessa mulher? Essa mulher tem coração de pedra, filha. Onde está o Alfredo? Me leve até ele. Rosalinda veio a esta casa? Veio, sim. Queria falar urgentemente com a senhora. Sobre o quê? Parece que o senhor Alfredo está morrendo. Não, não pode ser. Alfredo não pode morrer. Não, não. Bom, aqui estou, Alfredo. Só peço que seja breve, porque não tenho muito tempo. Eu estou morrendo, Valéria. Por isso também eu não tenho muito tempo. Por Deus, não dramatize. Olha só como você vive. Me dá repugnância estar sobre o mesmo teto da assassina do meu marido. É sobre isso que eu quero falar. Sempre tive medo de confessar. Mas agora não tenho mais medo. Quero gritar o meu segredo. É minha covardia. De que está falando? Você culpou injustamente, Soledade. Soledade, pela morte do seu marido. Se vingou tanto dela. E sua vingança também tem atingido a Rosalinda. Só que Soledade não matou o seu marido. Quem matou o José Fernando fui eu. Eu sou o assassino. Eu matei ele. Eu matei ele.